O Internacional Moçambicano Reinildo Mandava foi a figura do programa Lost Talk, transmitido pelo canal de Facebook do Lili da França, no qual manifestou preocupação com os ataques na província de Cabo Delgado e com o apuramento dos Mambas ao CAN 2021. É uma situação que já temos acompanhado, falo da seleção de Cabo Delgado, uma situação em que é muito triste porque morreram muitas pessoas, crianças, jovens, mulheres e é uma realidade muito triste. Algumas coisas que não têm corrido bem em termos de objetivos da seleção, como já estava aqui a reterir a qualificação para o CAN, isso ficou um sentimento de tristeza porque é algo que nós queríamos sempre desde o primeiro jogo. Arrancou na manhã desta quarta-feira na piscina olímpica do Zimpeto o Campeonato Nacional de Natação de Verão, com observância de protocolo de prevenção da Covid-19. O evento conta com a participação maioritária de nadadores de Maputo e os participantes esperam em conseguir marcas para permitir a participação nas provas internacionais. A PUT foi a única associação que teve o Campeonato da Cidade, então nós temos que quebrar que é para dar abertura a que as províncias participem. Elas vão participar com o mínimo de nadadores, ainda estão nessa luta, vão tentar participar porque os nadadores não tiveram chance, tiveram todo ano sem treinamento e vai ser mesmo representatividade. A Seleção Nacional de Futebol Feminino já trabalha com vista a sua participação nas eliminatórias de acesso ao Campeonato Africano das Nações a ter lugar em Marrocos em 2022. A equipa orientada por Vitor Matin treina tendo em vista as eliminatórias a ocorrerem em junho próximo. As equipas do Chelsea e Paris Saint-Germain são as primeiras a apurarem essas meias finais da Liga dos Campeões Europeus. Na noite de terça-feira, o Chelsea perdeu por uma bola sem resposta com o Futebol Clube de Porto, mas transitou com um agregado de 2-1. Já o PSG também perdeu no jogo diante do campeão em título Bayern Munich por uma bola zero, mas beneficiou da vitória na primeira mão por 3-2. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.